pra pagar pelos hobbies da seita que porra é essa velho tá eu tô pronto vambora mano mano eu tô me cagando velho não vou mentir eu tô com muito medo tomar susto california's coyote valley is blistering under the summer sun anna puerta caralho 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 has not been seen minha luz apagou tudo minha luz apagou tudo eu tô ouvindo vocês como se você tiver se caralho minha luz desligou tudo juro não encostei em nada irmão mano vocês estão me escutando tipo assim na moral uma das suas seguintes mais confiáveis você chegou na casa de anna para descobrir o que ou quem aconteceu errado caralho irmão apagou tudo aqui do nada eu fiquei me cagando todinho velho alô galera galera tá muito escuro é para ligar a lanterna tá 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 eu e você aqui só não tá tá eu agora cadê você eu tô te escutando mas não tô te vendo gente tá com muito legal ó e aqui ó beleza ffs a htm que o samurai tá aqui parece ó da pra recorrência por aqui ó samurai oi tem uma câmera aqui embaixo de mim mano para essa porra Brad você não tá tem o que caralho um cachorro é uma de um eu ombo de É o samurai esse aqui, porra Caralho, samurai Você tá feio, você parece que usou droga a noite toda Mano, então, deixa eu Meio te explicar, ó Tá vendo esse trigo aqui? Tipo assim, tem uma fogueira lá do outro lado do mapa Aí, tipo assim Vai pegar o trigo, dá pro cabrito Pegar o cabrito na mão Pegar a gasolina, colocar na fogueira Mano, que porra é essa, ô samurai? Explica direito Tem gente que tá na casa mal assombrado Você tá falando que eu tenho que pegar cabrito? Que porra é essa, mano? Mano, primeiramente, o que aconteceu com sua orelha, velho? Sofreu um acidente Caralho, mano, parece que eu tô no empurro, literalmente Esse par aqui é muito grande, velho Tem que olhar assim Tem que olhar assim Mano, vai dar o bagulho aqui O milho, o cabrito Aí vai pegar o cabrito na mão, vai tacar a gasolina na fogueira E vai, mano, vai queimar o cabrito Isso, tem que queimar 10 E aí, a cada... 10? E aí, a cada queimar um A bicha fica mais puta ainda, tá ligado? Ela vem mais bolada ainda É lá na fogueira Tem que ter que pegar gasolina na fogueira Tá, chega aí, vem aqui Aqui, tem um milho aqui, ó Pera, como é que é isso aqui? Vem aqui um cabrito Beleza, tô vendo os milhos Olha, ela não vai atacar Ela não vai atacar agora Já é para soltar os itens Tá, mas ela tá onde? Só pra eu saber, tipo, de onde que ela vem Dentro da casa Tá, fechou, fechou Tá, como é que tu usa esse trigo aqui? Enfia onde? Mano, não é milho ou trigo, velho? Não tô entendendo Escutem um grito Eu to desglutei lá na direita também, velho Ó Tem que pegar a chave aqui, ó Cheguei Ó o cabritinho, os cabritinhos Não, que tanto de cabritinho Que fofinho, velho Tudo com... Ó o gemido desse cabrito O bicho tá com o olho vermelho Ganite aí, camisa marra Ó a gasolina aqui, ó Eu levo Eu levo a gasolina Que que tu chandava aí? Ai, meu Caralho, que porra Não, não, não Deixa no chão Pode deixar a gasolina no chão Que é tipo assim Acende a fogueira com a gasolina Tá, peraí Ligou aí Tá, mas como é que pega? Como é que pega? Como é que a gente joga aí dentro? Como é que a gente joga aqui dentro? Vai aparecer um bagulho Ô Piro, vai aparecer um bagulho Aí, ó Boa Boa Só que tem que colocar a cabra aí dentro, tá ligado? Tá, mas os cabritos tá tudo ali dentro Só nós pegar um por um, né não? Tem que pegar a chave Não, peguei a chave, cheguei Que isso, mano Cê tá gemendo, velho É o samurai Caralho, tudo nada Ó, vai devagar Como é que pega? Como é que pega? Ele vai abrir a porta Ele vai abrir a porta Ele vai abrir a porta Tá porra, vou nada Vai com Deus, irmão Vai, agora você vai Não, não vou não, mano Agora você vai Vai, agora Mano, vou devagar na maciota aí Mano, era mais fácil Nós ter pegado um cabrito Enquanto saiu ali Nós deixou tudo passar Fica aí Fica aí Caralho Não vou, capaz que eu vou Não, não vou, irmão Não vou, não vou Papo reto Papo reto não vou, mano Zero motivo pra subir ali, mano Tô na moral com a resenha Com os amigos aqui, velho Eu vou na frente Então vai vocês aí, velho Vai vocês, mano Vai vocês na moral Sai, também, eu serei seis Eu sou o menor da turma Deixa eu ir Ali atrás, ali atrás, ali atrás Para, mano Caralho, mano Anda reto nesse corredor, Albar Pode ir reto aí, se quiser Não, não, tô suave, pai Anda reto aí Olha o olho Olha o olho da amiga ali, ó Ali É ela? Não é nada Mano, eu não quero jogar isso aqui Eu não quero jogar isso aqui Eu quero quitar Eu quero quitar Não, o que quitar, tá louco? Nós nunca vamos quitar dessa porra desse jogo Agora vai Nós vamos seguir a missão Mano Apaga a lanterna, é todo mundo Meu Deus Não, não faz isso Samurai, não faz isso Vamos pegar o cabrito Vamos passar a primeira fase Antes de querer estressar ela Ah, não é nada Ele foi lá Ele foi lá Mete o pé Mete o pé Caralho, Samurai O que que tu fez com ela lá, irmão? Samurai Meu Deus Samurai Samurai? Tá suave, seu olho tá vermelhão, irmão Ai, ai, mano Você não tá bem não, véi Caralho, o cara usou droga demais, irmão Família Mano Não pica pra trás Mano Ai Não me deixe pra trás, irmão Por favor Mano Mano Vamos andar junto, véi Caralho Eu tô pra trás, mano Samurai Que ensinamento é esse que você tá fazendo? Você tá correndo como um maluco possuído Mano Ah, os cabritinhos saiam correndo Tipo Como é que pega cabritinho? Me ensina Ó, você pega o milho e aperta a gente no chão Aí o cabrito ele vai aparecer Tipo, ele vai na direção do milho Aí você pega ele apertando ele também No chão Vem cá, vem comigo Alguém Nesse quarto aqui Vem, vem, vem Relaxa, galera Cabritinho Ó, o milho aqui, neném Ó, o milho aqui Vem que é o milho Achei algo, achei algo Ai, 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 calma Cabritinho Ó, o milho aqui, neném Ó, o milho aqui, neném Essa aqui Essa aqui vai dar no corredor É? Ah, tá Mano Vem cá Mano Garela Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Garela Garela Vem aqui, vem aqui, ó Aqui, vem cá Aonde quer mesmo, Samurai? É lá em cima Aqui, ó Vem cá É reto aqui, ó Não, tem que subir mais aqui, ó Caralho Nada te impacta, né Você acabou te passando do lado da mulher É aqui que eu não sei se ela tá bem não, irmão Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, biro, sai Mano, eu vou ficar putão Vou ficar putão Vou ficar putão Esse cara é só para ele Deixa eu passar para ele Meu Deus A cani A 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 Caralho Minha luz tá apagando, porra Caralho Isso não é brincadeira que se faz, não, mano Uma coisa é você empurrar o amigo na piscina Outra coisa é você querer empurrar o cara no demônio Porra Mano, ela tá descendo a escada, ó Se liga Eu vou morrer, mano Pode passar do lado dela, mas não pode olhar muito pra ela Senão ela vai levantar a mão e voltar a cara Vai, porra, vai, chefinho Chefinho, vai, mano Mano, eu não tô muito afim de ir, velho Pra mandar bem a verdade, mano Mano, eu tô passando mal Olha ela ali, porra Mano Nossa, rapaz Gente, eu não quero atrapalhar a gameplay de ninguém, mas cadê a porra dos cabritos? Ou nós vamos ficar aqui rindo vendo essa mulher? Mano, cadê o samurai, velho? Ele era a nossa luz Vem pra cá, vem comigo, ó Me segue Meu Deus, não, não, não Voou nada Essa ideia O malu acabou de entrar na cidade, porque já tá querendo Calma, será que tem mais cara desse outro lado? Mano, que cara, a gente tá procurando cabrito, né cara, mano? Opa, achei um escritório com chave Mas se a gente não tem a chave, os cabritos também não devem ter, né? Mano, eu tô procurando cabrito Eles parecem ter medo da luz Estou tentando pará-los, mas me ajudem Me perdoem Cabrito, cabrito Mano, solta o milho, solta o milho É cabritinho Aqui, 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 aqui Cadê, 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 cadê Aqui, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro O neninho, sim Olha o negócio aí, ó A chama aqui, a chama Ele vai comer, ele vai comer, eu acho Tá, deixa ele ir Na hora que a pausa bebe água Olha lá, peguei ele, peguei ele, chefe Tô tentando, tô tentando Peguei, peguei Vamos pegar, vamos queimar Pega porra Pega porra o que? Ó, o bara Samurai Samurai? Samurai, é o bara Pegamos um cabrito Aqui tem outro, pega aqui, Biro Pega aqui Cadê a porra do trigo na sua mão? O cabrito vai fugir Tem aqui, alguém traz o Pega aqui, pega aqui, o cabrito aqui, o cabrito aqui Pega esse outro aqui Caralho, cadê o trigo na mão do samurai? Aqui ó, pega aqui Aqui ó, na minha frente Então, mas o que acontece Vai ter que tacar gasolina E aí vai ficar meio difícil Porque ela vai atacar, tá ligado? Não, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar Caralho, catou pelo pescoço, velho Mas que porra Tá, mano, vamos fazer o seguinte Se a gente tiver um cabrito cada um na mão Fica mais fácil pra gente conseguir jogar todos os cabritos, né não? Dá pra queimar os trigo uma vez, Samurai? Não, o que acontece É uma gasolina pra um cabrito, tá ligado? Caralho, mano E tem cabrito no caminho aí ó, na frente E tem cabrito no caminho também E tem cabrito lá e tem gasolina aqui Mano, não deixa pra trás Eu sou o menor Calma, calma, relaxa Eita Vamos passar, né? Taca a raio V Que isso? Queima, capita Mano, antes de queimar Deixa eu explicar um bagulho Quando ela vim Enquanto o olho dela não tiver Ela vai vim? Ela vai vim Ela vai vim aqui da gente? Aham Calma, vamos combinar pra onde que nós vamos correr então Como que é o raio V? Como que é o raio V? Não precisa correr Calma, calma Botão direito Botão que mira Botão que mira Explica direito Quando ela não tiver com o olho vermelho Pode tacar E quando ela tiver É, pode tacar que ela vai E quando ela tiver fodeu Agora você corre Você sei lá Caralho, irmão Valeu, solta um fodeu No meio de uma seca Aí já acabou com a gente Calma, como é que joga o cabrito? Como é que joga, seu filho? Como é que você já atacou, irmão? Eu peguei o cabrito O cabrito correu O cabrito que eu peguei correu Mano, o cabrito que eu peguei correu, velho Eu soltei ele no chão Sem querer Pega esse putinho Pega esse putinho Ó, ele vai vir Calma Mano Mano Eu vou deixar ele lá já Eu vou deixar ele lá Calma Não, a gente não vai jogar mais Mano, não vamos queimar cabrito mais não, velho Caralho, jogou cabrito morto Aqui sem fogo, sem nada Ó, vou ficar Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Tá com a bagulha nela Tá com a bagulha nela Todo mundo, todo mundo Todo mundo, todo mundo Vem só Queima no fogo do inferno Vai, vai, vai Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo ligar o fê Eu não tô conseguindo ligar o fê Corre 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 Mano, eu não tô bem, cês tão me escutando, eu acho que eu morri. Caralho, mano, quase enfartei, véi. Pode curar, vai, vai, vem cá. Cai. Bora, pai. Irmão, por que caralho cês me levantaram, véi? A bicha tá aqui do meu lado. Pô, vai ser um burro. Vem, 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 vem. Mano, juro, não recomendo a ninguém, véi. É um dos piores, é um dos piores... Queima, 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 queima. É um dos piores, mano, tipo assim, é uma sensação muito ruim, véi. Que, tipo... Eu falei que era ruim. Ó, ó, cabra de fora, cabra de fora. Vem cá, na cabeça. Quem que tá pegando o fogo aqui? Mano, alguém ligou o fogão ali na cozinha. Tá com a milha aqui, mano. Tá, 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 milho. Cabrito? Mano, pera, que... Era um bode? Mano, já falaram que é cachorro, cabrito, bode. Pega essa gasolina aí. Agora vem cá, vamos queimar mais dois. Vamos queimar mais dois, peguei. Agora o bagulho vai ficar mais de verdade. Ah, o jogo é só queimar cabrito? É, e abrir porta. Quanto mais cabrito você queima, mais puta ela ficar... Aí, ó, ela aí, ó. Correndo, ela vai atacar... Agora, se for... Mano, mano... Mano, você vai ficar me travando, você é burro? Você quer passar dois... Caralho, mano. Você quer só passar um, velho. Nós chegamos numa parte do jogo que os caras tá passando pelo demonon, falando assim... Olha ela aí, ó. Olha aí, ó. Não vou... Não vou... Não vou tomar susto agora, irmão. Papo reto. Atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós, turma. Cala a boca. Mano. Mano. Amigão. Caralho, é um samurai. Metendo... Tem bateria? Então a minha tá no final. O que que eu faço? Aqui é! Olha, oi, 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 oi. Caralho, ela tá vendo muito puta. Ai, eu venho, ai, eu venho, ai, eu venho. Passa, 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 passa. De novo pra trás. De novo pra trás. Ah lá, eu tomando suso. Não para, não para, não para, não para. Filho da puta. Tá virando atrás de mim. Joga a ai, oi, oi, oi. Não para, nem escala, Amiru. Vai, Amiru. Vai, Amiru. Caralho, que moleque filho da puta. Que moleque filho da puta, mano. Porra, já tô com o toxicolor aqui, velho. Caralho, os caras, para na escada. Que desgraçado, mano. Isso aqui tá igual o jogo do round 6 lá, velho. Caralho, mano. Porra, mal assustão, velho. Mano, não para na escada. Por que que você fez essa filha da puta? Sai, sai, mano. Ela vai ficar porra, você tacou a bagulho nela, mano. Não fez isso não. Para de fazer filha da puta, rapaziadinha. Aí, ó. Tá vendo? De novo eu ficando pra trás. Mano, para de ser cagoso. Você vai ficar toda hora na escada, velho. Tem um bode aqui dentro. Não, fugiu. Cadê o negocinho de pegar o bode? O milho? Aqui o bode, aqui, ó. Não dá para pegar ele direto, não. Pega ele direto, se der. Pega o milho aqui fora, ó. Quima esse puto aqui. Tem outro bode aqui, já. Ah, julgo que é bem fácil, velho. Esse aqui é mais fácil. Vamos ter que jogar outro, mano. Passe na bola. Sim, fácil. Isso aí vem, mano. Muita porra. Mano, eu acho que... Pega o bode lá dentro da casa. Cadê o bode? Cadê o bode? Cadê o bode? Cadê o bode? Tem um lá dentro da casa. Catou, catou. Tem gasolina aqui, ó, samurai. Gasolina aqui, ó. Eu tô com o bode já. Pega o gasolina, você que tá no kit na mão. Um bode aqui. Peguei um bode. Já vou... Cadê? Chefe, chefe. Foi mal, mano. Tomei um sustão. Pegou fogo do meu lado ali do nada. Passa por ela. Passa por ela. Chefe? Mano, eu não quero ficar pra trás, juro. Caralho, você tá travando minha gameplay, mano. Eu odeio ficar pra trás do negócio, velho. Eu sou o menor. Pegar fogo, seu filho de uma puta. Ficou um barra no fogo do inferno. Joga, barra. Joga, barra. Joga, barra. Joguei, joguei, joguei. Faltou gasolina, rapaziada. Ela entra aqui dentro? Ela entra aqui dentro? Passa, ela passa aqui. Mano, mas sabe qual que é o feeling, mano? A carraio vem passar por trás dela e correr muito, tá ligado? Ó, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Eu não vou ficar por último. Lá! Você sabe que ela dá pra ir, né? Eu só escutei, eu só escutei assim, ó. Agora é os três patetas que não vai fazer nada. Bora lá. Vamos ressarir. Mano, o barra não faz nada. Ele só não quer tomar susto, velho. Puxa, eu tô fazendo tudo. É ele. Mano, ele morreu bem aqui. Morreu, mano. Você tá achando que ele soltou? É, é, é. Tá em cima? É, em cima. Certo. Tamo aí. Corre, 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 corre. Ai, 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 corre, cara. Corre, corre. Corre. Não corre, não. Não corre, nada. Não tem nada, porra. Pode ir. Mano, tá pera... Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Salva, 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 salva. Tem bodzinha aqui. Cadê ela? Joga raio, venha esses demonóis enquanto for assim. Chefe, sobe, mano. Você tá me trafando, mano. Tem bodzinha aqui, tem bodzinha aqui. Tem trigo? Eu tenho trigo, eu tenho trigo, eu tenho trigo. Pega aqui, pega aqui ele, ó. Ai, caralho. Mano, me dá... Me dá cover enquanto eu tô fazendo corre. Vai, vai, vai. Me dá cover, é óbvio. Peguei, 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 peguei. Vem pra onde? O samurai é louco, mano. O samurai... Aqui, ó, aqui, ó. Pegou ele na croca só se sentiu assim... Aaaaah! O biro... O biro... A voz do biro... Aaaaah! Caralho, não se deixei bem na croca. Galera, galera, galera. Galera, caralho. Galera, caralho. Se foda, porra, morra aí. Mano, calma. Me ensina aqui, como é que joga ele? Vai aparecer um bagulho pra você. Vai aparecer um bagulho pra você. Tá, mas cadê o fogo? Tá, então joga aí. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Apera aqui, velho. Nossa. Mano, pior que nós estamos com a... Biro, por que você veio aqui pra fora pra gente curar? Você é burro, irmão? Mano, ela... Os kits... Caralho, a luz acendeu, quem viu? Obara, você sempre me deixa pra trás, mano. Você é o pior amigo que alguém pode ter. Tá, vai na frente, meu chefe. Não, vai, não. Ai! Corre, 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 corre. Cadê o Obara? Olha lá. O Obara me deixou pra trás. Quer apostar quanto? Aperta aí. Mano, a perda não veio. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Aperta aí. Não! Amor! Estão mortando. Seu suicídio. Família! Estão me escutando? Estão bem? Calma. Mano, estou bem não. Seu suicídio... Claro um arabo ontem, salvado. Tá ligado? Ó, ó, escuta, escuta. Ela tá, ela tá ali na frente, velho. Ela tá ali na frente. É, já pega pra pegar o biro. Ai, que susto, mano. Eu odeio o trovão, velho. Ai, mataram, mataram. Vou morrer, vou morrer. Mata, eu mato, mora, eu mato, mora. Caralho, o Albaro deixou... Caralho. Deixou o samurai de xereca? Ó, aqui, ó. Aqui, eu tenho um kit aqui. Eu tô com kit na mão. Quem quer carregar o kit? Carrega você. Tá, eu carrego, eu carrego. Mano, eu me machuquei no susto que eu tomei, velho. Eu tô aqui tudo pro alto. Mano, viu que eu tô com um Tocicolor, velho. Nossa. Tá vindo por fora. Desceu, tá vindo pela escada de novo. Análise. Tá vindo pra ali, tá vindo por ali. Tá de raque, mano. Mano, caralho, ela tá tremendo a casa inteira, velho. Ela tá muito puta, filho. Tá, mas como assim... Quantos cabrito falta? A gente consegue saber? Falta três, três, três. Nossa, mano. Sepaca, eu acho que eu viro nem em cima, velho. Já vou pegar, já vou pegar. Já vou pegar e tacar fogo já. Já dá, já dá. Vem, vem, vem. Calma comigo, calma comigo. Pra não perder o cabrito. Peguei, peguei, peguei. Caralho, que isso? Alguém tem gasolina? Não, não. Mano, tem gasolina lá em cima, velho. Lá no teto. Eu esqueci o nome. Então, eu vou deixá-la aí. Corre, chefe, corre, chefe, corre, chefe, corre, biro, corre, biro. Corre pra caralho, corre pra caralho, corre pra caralho. Corre pra caralho. Corre pra caralho. Vai, vai. Caralho, esse cara é muito frego. Pega! Pegou, biro. Não. Ai, cai. Passou. Mano, ela passou com o biro no pescoço aqui. Você viu isso? Você viu isso? Mano, ela passou com o biro cravado no pescoço aqui. Ela não tava muito na intenção de soltar, não. Onde vocês estão? Mano. Eu tô na parte de baixo, na parte de baixo. Tem uma sinuca aqui. Ó, eu tô com gasolina. Ah, o que eu tava mandando aqui o bode? Tem bateria de... Oi. Eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Do seu lado. Ó, tem mais trigo aqui. Ele queimou, ele queimou mais um. Queimou mais um? Mano, mas ela vai aparecer aqui, né, véi? Putona. Sim. Por isso que a gente corre, vamos correr. Olha quem tá pra trás, velho. Eu não aguento mais tomar susto. Mano, é só... É só parar com essa croca aqui. Caralho, pegou o samurai, rapaziada. Pra voltar, ele... Ô, samurai! Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Eu tô com o kit. Cadê o samurai? Eu tô com o kit. Ele tá ali embaixo. Ele tá no pé dela. Não, pera. Então eu vou esperar ela subir. Fica vendo se ela tá subindo aí. Deixa eu ver. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Sobe aí. Vamos lá, pode healar ele. Pode healar ele. Como é que te healar? Fala aí, samurai. Aperta aí. Aperta aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai, 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 vírus. Sai. Sobe mais, sobe mais aqui, samurai. Sobe mais, sobe mais, sobe mais. Fica de cover aí, fica de cover aí. Tô curando samurai. Tô de cover aqui. Vai, vai, vai. Levante aí, levante aí. Alguém tá com trigo. Pega o trigo ou não dá de baixo? Ah, o barata, o barata. Mano, se liga. Eu tô tão... Achar esses cabritos vai ser foda, mano. Mano, a gente tem que decidir se é cabrito ou bote. A casa tá toda tremendo, velho. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Chefe, abre aqui pra ele. Abre aqui. Você precisa da chave de banheiro, não tem como. Ixi, vai daqui. Isso que eu tenho... Oh, que bagulho pegando fogo ali embaixo. Não, o cara tá fazendo churrasco, mano. Para de ficar queimando, de zoando o cara aí. Mas aqui é o sótano. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Mano, mano. Raio venela, raio venela. Corre, corre muito, corre, muito, corre. Corre, ela vai me pegar. Eu tô atrás de você. Irmão, vou ter que te trancar na... Não para. Não, 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 não. Desculpa, irmão. Não para então nunca, velho. Caralho, cheguei num lugar aqui que eu nunca tinha vindo antes. Amigos? Gente? Tá, quem que tá aqui, Albeira? Nunca mais faz isso. Mano, calma, cadê nossos amigos? Tem gasolina aqui, tem gasolina aqui. Pega essa gasolina aqui, ela é boa, mano. Tem um bode lá parado. Calma, você largou um trigo, vou pegar o trigo, vou pegar o trigo. Calma, você aqui não... Ela pegou alguém, ela pegou alguém. Ela pegou alguém na croca. É normal, acontece. Vamos passar agora, ela deve estar cargando alguém. Ela deve passar com alguém no pescoço. Olha lá, pegou alguém, pegou alguém. Foi ficar sozinha. Caralho, queima, queima. Boa. Isso que é gameplay, moleque. Vamos embora. Queima, queima, queima. Nossa, o Albari e o Samurai morreram, mano. O que que os caras foram dar separado? Ela tá muito puta. Nossa, tem bichão pra tudo que é lado, velho. Nossa, Biro. Meu raio V acabou. Meu raio V acabou. Seu raio V acabou também? Não, 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 não acabou. E ela tá atrás de mim. Calma, calma. Achei gasolina. Calma, a gente tem que achar kit. Achei kit, achei kit, achei kit, achei kit. Boa, boa, boa. Apaguei a luz. Mano, mano, tem um cara aqui embaixo de mim. Não, tem não, tem não. Já queimou, já queimou. Mano, calma. Nós vamos ter que salvar o Samurai. Corre pra cá, corre pra cá. Mano, tem alguém arranjando meu fim. Mano, onde vocês estão, velho? Passa a calma. Caralho, os caras. Por que que vocês foram andar separado? Biro, Biro! Joga o bicho aqui, Biro! Raio V, Biro! Tá na minha canela aqui, Biro! Biro, porra, Biro! Que que me perigua nojenta, cara? Porra, era o raio V que era jogar só. Mano, eu pensei que você podia com o bicho. Porra, eu tô com o kit ainda, eu tô com o kit que ainda. Mano, pera. Se você tá com isso, eu tô com o quê, velho? Filha da puta, mano! Que jogo desgraçado, velho! Porra! Biro, me escuta. Onde você estiver. Tem um kit bem aqui onde que eu tô. Tem um kit aqui. Mas ela tá aqui comigo, ela tá aqui comigo. Não vem, não vem. Não vem, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Nossa, ela foi marchando aí, irmão. Boladona. Onde eu tô, tem kit. Onde eu tô, tem kit. Onde eu tô, tem kit. Eu sou o que tá mexendo aqui imparavelmente. Aqui, ó. Aqui, ó. Kit aí, ó. Kit aí, ó. Boa, boa, boa. Olha o Baratinho, deixa eu deixar o kit deitado. Olha o Baratinho, Baratinho. Isso aí já é sacanagem, né? Isso aí já é sacanagem, né? Você vai me levar pra onde? Eu vou ficar achando o kit e você vai ficar... Só hoje já foi dez vezes. Caralho, irmão. Joguei um teclão, mouse lá do outro lado, véi. Olha lá, fica vigiando o caixão aqui, mano. Bom dia, tira, bom dia, bom dia. Mano, tá cheio de bicho aqui comigo, irmão. Não tá valendo a pena, viu? Família, tem kit aqui comigo, de novo. Tem kit aqui. Calma, calma. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo. Samurai, aqui eu não sei o que você tá fazendo, Samurai. Isso, Samurai. Mete o pé, irmão. Tá ali embaixo. Eu vou chegar lá no kit e você me salva. Tudo muito claro pra mim. Para, para, chefe, para, chefe. Kit aqui, ó, kit aqui. Meu Deus do céu. Catou o miro pro meu pescoço ali. Aqui tem mais um kit, aqui, ó. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, chefe. Vou ajudar, vou ajudar. Espera aí. Vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Ela tá lá, olha lá, chefe. Calma, dá pra salvar o miro. Ele me ajuda, tem muita minha biro. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Tá no meu pé agora? Aqui, aqui, aqui comigo. Queimei, queimei. Tá te ajudando. Vamos ajudar o miro. Queimei, queimei. Acabou a bateria, acabou a bateria. Acabou a bateria também. Mata aqui, mata aqui. Mano, caralho. Muito bichinho desse, né, velho? Dibra, Dibra, Dibra. Eu morri, eu morri, eu morri. Ó, Bara. Papo reto, você tá de sacanagem. Onde que essa mulher tá me levando? Você vai me buscar aonde ela me... De novo? Você já tá de sacanagem. Agora eu me... Caralho, mas você me deixou aqui com ela? Ela tá me telando, velho. Não, para de me salvar aqui. Eu não quero mais ser salvo aqui do lado dela. Me leva pra outro lugar, velho. Rila aí, logo. Cala a boca, chefe. Com Deus, Birão. Dá ideia depois, hein. Não sei onde eu tô, mas eu tô. Oi, chefe. Oi. Como é que dá as coisas lá, irmão? Você vai ouvir o ar, mano? Vamos, mas você tá com kit? Eu tô com gasolina, velho. Bora, vem. Aqui, ó, kit, kit, kit. Aqui, kit, kit. Eu tô de kit, chefe, vem. Não, então eu vou pegar gasolina. Mano, já queimamos 10 bods. O que mais a gente precisa fazer? Pelo amor de Deus. Mano, a gente... Pera, já queimamos 10 bods? Já queimamos 10, cadê o samurai, cara? Pelo amor de Deus, nós temos que ir lá para fugir, será? Será que a gente já fugiu? Mano, o bar, ele pula lá embaixo, velho. Ué, chefe. Mas não é aqui, não, mano. Mano, joga nós três juntos e dá raio-vê nela. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, é aqui que a gente veio. Não, é aqui, aqui. Não, é aqui, aqui, aqui. É por aqui, é por aqui, é por aqui. Aqui, ela. Mas o que ela tá indo fazer? Vamos deixar ela. Deixa ela no momento dela. Deixa ela no momento dela. Será que ela vai queimar? Não, ela tá no momento dela, irmão. Ela tá no momento dela. Tá chateada e tal. Tem dois passos. Tem uma vez com o cria, né, mano? Cria já pegou o bode e já atacou na fogueira. Aí, ó. Mano, teve uma vez que ela tá aparecendo uma hornet já atrás de você, mano. Ela tá morrendo, mano. Aí, ó. Já era. Ela vai lá para o lugar dela lá e refletir, mano. Mano, agora tem o mapa do rato. Não, churrasco. Já era. Tchau. Churrasco, churrasco. Easy, easy, easy. Foi, easy. Foi, easy. Foi, easy. Foi, easy. O que é isso, ó? Mano, o Ambara, ele é o tipo de cara que ele não tá pelo objetivo do jogo. Ele tá para não tomar susto. Como que não, cara? Ele prende todo mundo. Ele fica o tempo inteiro passando na minha frente. Eu tomei uns doze sustos só desse mapa, mano. Mano, eu tomei muito susto também. O Ambara não tomou nenhum. Mano, a parte mais engraçada foi a hora que o Biro prendeu ele dentro da sala. Então, com ele lá dentro. Dei, ele abriu a porta e o Biro fechava. Não, não fiz. Não sei quem foi, então. Mano, tem uma vez que eu fiquei desesperado. Só tava eu vivo. Três mortos e grudou um bicho, mano. Não é canela. Qual o próximo objetivo? É fechar o OK. Então. Vão mais, vão mais, família. Nem vou me assustar o Coringa aluno nesse jogo. Agora tem esse mapa aqui, que é o mapa do rato. Vão essa última aí do rato aí, velho. Eu não quero jogar esse jogo nunca mais. Mano, meu coração tá disparado. Mano, meu coração tá disparado.